Salve rapaziada, bem-vindo de volta a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui em um ambiente diferente, porque hoje eu estou no clube de tiro nos Estados Unidos. Exatamente, estou entrando aqui no aluguel de armas curtas e a gente vai tentar alugar uns calibres que eu não tenho acesso no Brasil. Vamos ver se a gente consegue um 500 Magnum aqui hoje. Vou colocar a mascarinha aqui né, vou mostrar para vocês aqui como é que é. Uma lojinha aqui, coisa para caramba. Caraca, olha só isso. Tanto de luneta de coisa. Isso é só um pedacinho do clube de tiro aqui, está enorme esse clube. Tem venda de arma longa, rifle, vários calibres proibidos no Brasil. Nossa, olha aqui o tanto de rifle que tem, vou virar a câmera. Isso é a América. Aí eu vim aqui, já fiz o check-in, dei meu documento, nem precisei de passaporte. Olha só a bichona ali ó. Eu queria o 500 Magnum, mas está sem munição. Então eu peguei uma, peguei essa belezinha aqui para a gente começar a brincadeira. Já vou mostrar ali para vocês. Aqui você pega a sua arminha, vem aqui. Porra, eu achei que eu estava filmando aqui, mas não estava. Fiquei falando um tempo sozinho aqui, não sei se foi. Mas enfim, entrei aqui, eu estou atirando num lugar que só pode atirar no papel, então, porque esse calibre é tão forte, mas tão forte que a gente não pode atirar nos alvos metálicos, então depois a gente vai pegar outro calibre para os metálicos. Vou virar vocês aqui. Eu fui muito jovem, eu estava com um chest rig, olha só, que é aquele rig que prende o celular no peito, mas eu não trouxe. 36 dólares essa caixinha aqui de munição. no Brasil ia custar isso, uma só. Olha o tamanho. Eu nunca tirei um revólver tão forte na minha vida. É muito maior que o 454 Casul da Taurus. Vou colocar aqui, mostrar para vocês. Isso aqui é para sair. Sai elefante, pai. Olha o tamanho. Pô, o cara me deu 500 Magnum. Se liga, acabei de ver que esse aqui é o 500 Magnum. Será que é o mesmo tambor? Olha só, ele me deu a errada. Ainda bem que eu vi, hein? O cara moscou forte. Vamos trocar a arma ali e eu já volto. É, meus caros, agora sim, finalmente. Até que não deu muita diferença não. Olha o tamanho do pitelo aqui, ó. Definitivamente maior, muito mais pesado que o 454 Casul. Olha o tamanho desse tambor, meu irmão. Esse aqui é o quebra-punha. Bom, vamos lá então. Vou carregar o bichão aqui. Isso aqui é de cara, ainda com o tamanho dessa munição. O tamanho do meu dedão o bagulho. Vou mirar na cabeça daquele alvo aqui, ó. Puta que pariu, maluco. Ó, já vou no modo gangsta, hein, rapaziada? Que aqui a gente não brinca muito disso. Tá louco, pai. Nossa senhora. Bom, e antes de continuar, uma pausa aqui, porque esse vídeo de hoje está sendo patrocinado por quem? Pela Bang Energy Drink, aqui nos Estados Unidos, sem no supermercado essa belezinha. Olha só, ele vem com super creatina ainda. Vou experimentar pela primeira vez esse sabor aqui, Rainbow Unicorn. Vamos ver como é que é isso. A latinha é bonita. Se todos são bons no Brasil, com certeza esse aqui vai ser bom também. Nossa, que delícia. Dá aquela energia, aquela força, né? Tem uma super creatina aqui. Vai conseguir. Sigo 460 com uma mão. Não é fácil, né, meu parceiro? Lembrando que todos vocês têm 10% de desconto em todos os produtos da Bang, com o código BARONIC que está aparecendo na tela. Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo, esse canal. E vamos de volta. Vamos dar umas sapecadas aqui com o 460 e ver qual a outra arma que a gente vai usar mais aqui nesse vídeo maravilhoso aqui de hoje. Bora! Bom, agora eu vou tentar filmar aqui com a câmera lenta do iPhone. Vou tentar alinhar bem com ele. Vou descer na bancada pra gente ver o impacto que esse negócio dá no pulo. E eu não vou usar a câmera ultra angular porque parece que o revólver fica um pouco menor. Só pra vocês sentirem, vou tentar sentir o drama aqui do negócio. E essa vou tentar mirar certinho ali também. Vamos ver o que a gente consegue. Olha, vamos pra mais uma agora em 2X, hein. Olha, vou dar com uma mão só essa, hein. O que você vai dar aqui? Eu fiz, eu fiz naquela época. Você quer gravar esse? Sim, pra cá. Vai, vem aqui. Vai, vai, vai. Porque você conhece o seu irmão aqui. Where are you from, bro? Russa. Russa, Moscá. Isso ésyn, não é? Onde você é, mano? Brasil! Bem-vindo para a Califórnia! A última vez que eu vim para a Califórnia Vamos mostrar ali para vocês É bem bacana! Vamos lá, estamos aqui Vinhos metálicos Uma 9 aqui Smith & Wesson Pack de munição zero aqui Não custa nada Custa 10 dólares isso aqui Imagina se você ganhasse em dólares 10 reais Olha lá, vindo o alvo que eu queria aqui Tem uns platezinhos Eu vou apertar esse botão Ele levanta Aí a gente prega um pouco ali E depois só apertar esse botão Que ele levanta os alvos Esse aqui é o mais legal que tem aqui Vamos lá Bacana, aqui veio de ver que o iPhone super aqueceu Não sei se filmou aqui Então vou filmar com o GoPro Uma última, né? Para finalizar os alvinhos ali Tá pegando um pouco para a esquerda essa Glockzinha aqui Bom, é isso rapaziada O iPhone já esfriou aqui Esse foi o vídeo de hoje Semana que vem eu vou estar em Vegas No maior clube de tiro aqui dos Estados Unidos Lá a gente vai poder tirar de minigun De ponto 50 Todas as coisas malucas que vocês quiserem Já coloca aqui nos comentários Que o vídeo de semana que vem vai estar insano Esse aqui foi só aperitivo Infelizmente aqui na Califórnia A gente não pode atirar de full auto De fuzil de assalto No modo automático Mas em Vegas a gente vai ver Então é isso Espero que vocês tenham curtido Tamo junto Até a próxima Valeu Fui